E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando no Lobby enfrentando Blanca. Confira o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos e amigas e comentem, fica à vontade. E é isso aí no Pix da Game Dove que está na descrição. Então bora pro vídeo, tchau! Round 1 Blanca, você vai ver. Isso não é nada de blanca, você tá vermelhinho hoje. Chega, né? Seu Tasmania! Porrada, que não acertou. Mas também ele fica dando esse giro, esse golpe ele me atrapalha. Tá se jogando, né? Toma! Ai! Agora vai! Let's go, da cara! Acabei a deita! Ai! Esse VT dele é duas horas. Estourou. Eu me lasquei. Fiz a defesa. Calma lá, Blanca. Ah! A mão comprida! Olha, você vai ver. Gente! Olha, que situação! A ação! Agora é que não. Não tem que ir pra cima, mano. Não se afasta, não! Toma aqui, pilão. Na sua cara! Vai, amigo. Tá defendendo. Fica sem a barriga agora. Fica sem a barriga agora. Ah! William me deu choque. Para de ficar dando choque nas pessoas. Eu preciso virar esse jogo. Mil! Não! Eu tenho que ganhar. Eu tenho que ir com tudo. Deixa eu ir. Vamos lá, Bob. Vamos lá, Bob. Nossa! Agora você vai ver. Toma! Vai! Acertou, miserável! Milão na sua cara! Vai abrir a fúria! Toma! Não! Vai! Gira aí pra você ver. Tchau! Vai! Pula aí pra você ver. Eita! Segura aqui, vem. Coloca a mão. Ação, gente. Com muito cuidado. Esse bloco tá... Tá demais! Agora você vai ver. Como dá raiva isso? Fica indo pra trás. Ah! Ah, senta aí. Raiva! Toma! Gente, olha lá pra eu ganhar. Que difícil. Pilão na cara! Vai! Só mais de pouco. Ah, V-Shift! Vai! No, não! Vai! Fica aí dando isso pra você ver. Fica bem atenta, gente. Eita! Eita! Como é, seu Blanca? Tais mania! Paroteiro! Hoje ele tá tudo! Vai que eu tô me aproximando! Muito cuidado! Gente! O cara tá jogando bem, eu confesso! Mas eu preciso ganhar! Vai pra lá! Olha, me ganando! Você vai ver! Toma! Vai! Vai! Eita! Meu Você vai bem Só mais um golpe pra você morrer Tira aí Pessoal Torçam por mim, pet point Fica quieto Vai Toma Olha Agora você vai vir Só mais um golpe Eita Ufa E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like, comentem E também compartilhe com seus amigos e amigas Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui E é isso aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma